Amor da minha vida Desculpa minhas mentiras Minhas bocadas Exagerado Jogado aos seus pés Eu sou mesmo exagerado Adoro um amor inventado Eu nunca mais vou respirar Se você não me notar Eu posso até morrer de fome Se você não me amar E por você eu largo tudo Vou mendigar, roubar, matar Até nas coisas mais banais Pra mim é tudo nunca mais Exagerado Jogado aos seus pés Eu sou mesmo exagerado Adoro um amor inventado Oh yes Ah Tchau, tchau